O Ben, os meninos, e o Denis, fala alguma coisa aí, vamos? Falaram que por exemplo... Mão? O que é isso? Mão? Fala aí, ó. Ai meninos, fala, vocês estavam falando tanto, agora não quer falar nada, era essa coisa. Para, outra vez é começar. Ó, assim não vale, machuca, assim. Aí, ó, vamos na Sidney, estamos aqui em casa, sábado, na tarde. O Marcelinho não está fazendo nada aqui, estava vendo os filmes, né? E outro dia ele fez assim, aquilo me deu bem aqui na bola do olho, dois dias eu fiquei incomodada, aqui logo, vem como mais vem, tá ali, ó, mas olha lá, olha assim... Aquele também gosta de tacar tudo, né? E aquilo é preso. Seu Marinho, o Archa fez assim, aqui, parque. Seu Donoinha, seu Donoinha. Aí já viu, né? E aí, ó, tá lá na mafraqueira aqui até agora. É, fala alguma coisa aí, seu Marinho. Fala aí, pai, quando nós vamos fechar a feira... Marinho, filma a caixinha de sua Marinho aqui, ó, você tem... É, grava lá a caixinha da mãe. Grave-te aí. Que nós vamos levar. Vem embora. Vai levar embora, você não vai ter ela depois, pra ver. Não tem mais pra ver. Viva, hein? Mom. Vem. 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 Aqui é a rosa que a Lili deixou pra ela, deu pra ela, a gente vai cortando a caixinha. Mas... Estamos aqui. Não, 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 não. Eu não sei olhar desse lado. Esse olho aqui me encanta, Débora. Assim é melhor. Ai. Eu fico com dor no olho. Dá pra enfiar tanto olho aí dentro. Ai, como que você vai fazer? Você não enfiar, você não chora. Não dá pra ver. Né, Débora? Ué. Fala alguma coisa aí, porque o porra aqui ficou mudo, eu peguei a máquina e ficou mudo. Sabe o que quer? Tem que pôr ela num lugar e deixar, né? Falei pra ela, põe lá dentro, põe lá dentro. Eu quero dar a gente que fala, porque a pessoa fica mais... Mas aí não dá pra... aí fala bobagem que não é pra falar. Então aí fala coisa que não é pra falar. Gama, ela é descrata, minha filha. Vai pra televisão e ganha 10 mil. Eu, né? Eu sou neta aí. A gente cai. Ai, mas eu não conheci esse outro dia, a noiva que vai indo. Daqui, então a noiva vai indo. Ela cai assim, e o ar cai. Minha dançada do ar. Não, a dela. Outro dia passou uma mulher dançando, e ela tava toda dançada virando pra lá pra cá, e a saia dela caiu. Ela era daquela saia cabotora só assim, e ela tava sem calcinha, só de meia calça. A bundona, assim, pra fora, assim. Eu não sei. Aquela filha, né? Tava uma parada. Tava uma parada. Você grita aí, Karen? Tá... É, é a gritada, hein? Tava mudando a pauta. Ih! O Denis tem umas... Foi nessa fita aí que a gente tava vendo, quando lá no parque em Lotene, cê tava gritando, Liliana, vou contar pra baixo! E aí a voz tava tão fina, assim, de pereira. Assim, fazer a montagem. Se fazer a montagem. É. Tá perdendo. Qualquer... A Keila tava assistindo a vó ontem, tava vendo aquele filme daquela festa que teve aqui em casa, de que eles se vestiram de mulher, lembra? Ah! É! É! E fazer a montagem. Ele, David, Marcelo... 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 Marcelo, do you know what you make? Uh! Uh! Se põe ali, não dá pra pegar todo mundo. Pega só no meio. Só pega no meio, em cima. Just like this. This is... This is... It's Q-type. Say, what's that? Why? So sorry. There's two of us in there. Mãe, dá documentos! I'll take both of y'all. What? Is it... Opa! Ah! Both lugares só não dá, porque pega só... Só uma pessoa não se lasse. Strength. É ruim. It's me. 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 It's like a bird. Aqui não tem mais teatro. Vamos fazer teatro. Vamos cantar. Vamos ao qual é. Vamos fazer teatro. É. Taino não. Mas, sempre não dá vou esquecimento, desequipes do rins. Isso vai ser aí, moleque! That thing, Rodina. Come on, use yourself! Let me see. Anyways. Não, não. Não, não é temporada. Temporada é mais caro. Temporada vai ser mais. Olha, eu, quando eu fui para o Brasil, não era temporada, eu paguei mil, mil quinhentos e quarenta e cento e... Viu, Sidney, se você quiser, se você for embora mesmo, procura já uma companhia aí, reserva para novembro. Porque agosto, setembro, outubro, novembro é baixa temporada. Está setecentos e vinte e cinco. Como é que o seu pai vai... Ele não está aqui ainda em julho, eles vão viajar semana que vem. Começando de agosto. Do dia primeiro de agosto em diante é setecentos e vinte e cinco. Eu não sei, porque a Silvia não esperou isso. Um mês mais e ela discutia aí. Mesmo que eu compro de agora, para novembro eu pego baixo... Você reserva já o que você pega desse preço aí. O menino da Suelen, o Elias, ele falou que ele já reservou, porque eles vão em outubro, né? E ele reservou já. Setecentos e vinte e cinco. Então, um mês que vem eu vou reservar já. E tem que pagar? Só que... Tem que pagar, né? Não sei como é que é. Eu sei que a... Só que tem uma coisa aí. Exatamente. É... Eu não sei o que aconteceu, porque o pai do Johnny veio aqui e ele estava falando que o Roberto lá, aquele que você comprou o passagem, lembra? Roberto que trabalha no Paulinho. Que o negócio dele lá fechou. É? Não sei por quê. Diz que fechou assim de uma hora para a outra. Ai, não. Qual o rolo, não sei que tempo. Porque nós... Porque eu perguntei, nós perguntemos. Eu falei para o homem que queria em agosto que tem promoção. Aí ele falou assim, não, eu trabalho aqui, eu não estou sabendo nenhuma promoção, mas vocês sabem de promoção. Mas a mãe da coisa também falou, a mãe da Uda, que agosto, setembro, outubro, novembro é baixa temporada. Não, pode abaixar. E você paga mais barato. Nós pagamos 960. Você paga mais barato. Paga mais barato na baixa temporada. Paguei 960. Quatro meses? É. Agosto, setembro, outubro e novembro. É. Depois de dezembro, já, para Natal, já é outra vez só. Porque eu, quando eu paguei 1.500 e pouco, eu fui no carnaval, né? Carnaval é alta. Então, aí eu paguei 1.560. Aí dois. 1.560. Olha, eu paguei 1ª classe. Really? Ui, 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 ui. Oi, ui, ui. Você vai ficar bem? Olha aqui, ó. 1ª classe, 1ª classe. Febre de dólar. Ele que não está bom. Febre de dólar ele tem. É, não se dá para lá.